Olha, agora sim você vai ver que câmeras de segurança, uma câmera de segurança flagrou, né? Câmeras de segurança flagraram, na verdade, o furto de roupas em uma loja no centro de Divinópolis. Veja só como arquitetaram o furto. Parece coisa de filme, mas é não. É cena real. Veja. As imagens de segurança da loja mostram a chegada do rapaz e duas moças. Ele entrega algumas camisas para a mulher de blusa cinza. Ela levanta as peças, enquanto a mulher de blusa listrada abre uma sacola para que o homem coloque várias roupas. Em seguida, a mulher sai da loja com a sacola. Por este outro ângulo, é possível ver a quarta criminosa. A senhora de blusa branca também furta peças de roupas e coloca na sacola. Ela vai para o outro lado, pega mais peças e põe na bolsa. Segundo a proprietária da loja, a ação foi rápida. Durou em torno de 40 segundos. O grupo conseguiu levar aproximadamente 50 peças de roupas. Um prejuízo de 3 mil reais. O que mais está assustando a gente, além do prejuízo, é o fato da rapidez, do planejamento para entrar dentro da loja. De tampar a visão das vendedoras. Isso tudo num prazo de 40 segundos. E o que mais assusta é parecer uma espécie de família, inclusive tendo uma senhora no meio. Para Fernanda, o grupo já conhecia a loja e agiu tranquilamente, sem levantar suspeitas das vendedoras. Já sabiam a estratégia de onde estavam as peças até, inclusive, mais caras. E é muito rápido. Ela divulgou o vídeo num grupo de lojistas pelo WhatsApp. Outro empresário reconheceu o grupo e compartilhou o vídeo de um assalto na loja dele, em novembro do ano passado. A senhora de blusa branca entra na loja. Ela compra um produto e distrai a vendedora enquanto um homem e uma mulher furtam algumas peças de roupas no fundo da loja. No comparativo, é possível ver que os ladrões dos dois casos são muito parecidos. Nos dá o sentimento de impotência, porque nós lutamos tanto para poder manter no mercado, e chega uma família dentro da sua loja e consegue levar em média de 50 peças. É complicado. Gente, é impressionante. Ah, camiseta aqui, ó, camiseta. Vamos tirar a atenção. Já não basta, né, a crise que assola esse país, os empresários brasileiros, né, os empresários fazendo de tudo para poder dar conta, né, de manter o comércio aberto, né, tentando de tudo para manter o comércio aberto. E aí vem esse grupinho aí e faz isso. Ô, gente, aqui, ó, esse aqui é pouco, hein? O que você acha, Cezinha? Esse aqui está pouco, 5 litros, né, para essa turma aí. Está pouco, né? É um galão de 200. Vamos preparar. Aqui, a dona da loja, né, fala que são os mesmos, né, seriam os mesmos que atuaram numa outra loja, né, da mesma empresa. Agora, olha só lá. Olha só, gente, que cara de pau, né? É uma outra loja, né, o mesmo grupo agiu numa outra loja. Olha só, olha lá, gente, olha, e ainda deixaram cair ali, ó, por último, aí caiu, ó. Aí todo mundo agacha rapidinho, segura, vamos logo, anda, sai, 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 sai. Meu Deus do céu. Vamos encher a tela mais um pouquinho aí para mostrar a carinha deles aí, porque aí se você reconhecer esse grupinho aí, você deve ligar para a polícia. A polícia até agora não conseguiu chegar até esses suspeitos. Esse rapaz, que esse corte aqui diferenciado, né, nós estamos vendo aí um corte bem bonito. Aliás, o Reginaldo fez um corte parecido com esse, Reginaldo. Que esse corte aqui dá para você até a gente identificar com mais agilidade, né, rapaz? Veja só. Ô, pai eterno! Então, Cezinha, nós vamos arrumar aqui 200 litros, que esse aqui, esse 5 aqui do óleo de peroba aqui para esse grupo aí não vai dar, não, é pouco. Como é que pode... O que que é, Reginaldo? Tá, esse óleo está aqui desde quando eu cheguei, mas a gente vai renovando o estoque. Depois eu te dou um litro.